Repórter do Mato, fungando no cangote da notícia. Nesse sábado, dia 11 de agosto, o pré-candidato a deputado federal Samuel Moreira recebeu os amigos aqui na Câmara Municipal para um bate-papo. Na época da Sudelpa, antiga Sudelpa, quando eles mandavam o matinário pra nós através do pai do deputado, que era superintendente da Sudelpa. Era o Samuel também, Samuel o pai. E fez muito pela cidade. Então é importante que cada um dos senhores se conscientize. Não deixe esses penetra-entra-entra aqui, não. Vim aqui, contrata. É difícil pra nós. Então nós temos que fazer. Então eu quero que vocês se sintam todos cumprimentados também. Dependentes de cargo, função. e dizeram que pra nós é um enorme prazer, uma satisfação receber esse deputado. Deputado estadual, do município prefeito, deputado federal, secretário-gerente da Casa Civil. E agora, deputado federal, de novo, pra representar nosso município. Falar com essa pessoa é muito fácil. Ser de como é que era conduzida a Casa Civil, o Nenê não tá aqui pra falar. É verdade? Nós vimos um momento, Bernardo, dentro da Casa Civil, logo depois, não criticando ninguém, mas depois que o nosso querido Samuel deixou a Casa Civil, um prefeito de Rosana. Rosana fica a 800 quilómetros de São Paulo. É lá, bem na ponta, lá no final. É muito ruim isso, muito chato, né? É a mesma coisa que o governador vá na prefeitura e não seja bem recebido. E saia sem resultado nenhum e sem satisfação. E acaba acontecendo isso, meu senhor Paulo. Nós vimos lá na Casa Civil, o prefeito, embora triste ele e a via dele, por não ter sido atendido. Não pra levar o recurso, não. Porque era aquela pessoa que deu o recurso, mas acabou não dando certo. No sinto dele também não tava apto a receber. Mas... Faço, Senhor. Faço, que era sempre bem. Mas é de mim que eu quero ser. Também o que faço, não cai do céu e não é por decisão da minha cabeça. É porque pessoas como o Aires, o Bernardo, o Elineu, os outros vereadores, o Júlio, os secretários, me demandam, eles me cobram. Eu não adivinho que precisava de equipamentos, que precisava de três caminhões de lixo. São eles que vão lá e pedem. É um trabalho de uma parceria. Eu não sabia que as ruas tais precisavam ser asfaltadas. São eles que demandam e cobram o que a gente faz. Portanto, é uma via de duas mãos. É uma parceria permanente de um trabalho que existe aqui, que nós vamos fortalecendo a cada dia e fazendo mais. Graças a Deus, estamos conseguindo fazer mais. Num momento muito difícil. Então, o nosso compromisso está absolutamente em pé. Vai continuar como sempre esteve e cada vez mais forte. Mas eu queria dar uma palavrinha com vocês sobre a situação do Brasil. Especialmente sobre a situação do nosso povo, de cada um de nós, que estamos vendo a política hoje com muita desconfiança. Nós estamos hoje no estado de espírito de muita descrença da política. De um desalento, de uma desesperança da política. E nós temos motivos para isso. Ninguém está num estado de espírito porque quer. São porque os fatores que a gente percebe nos deixam ou mais tristes ou mais alegres. Depende dos fatores e das notícias que nos chegam. E as notícias que nos chegaram nesses últimos três anos são muito duras para o brasileiro.